O vídeo que você vai assistir agora é um corte que aconteceu numa live ou num vídeo aqui. Então deixa aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se não é inscrito e ativa o sininho para as notificações. Vamos ao vídeo. E a canção de Chico Buarque pega esse conto de fadas como título, né? Ou seja, Chico Buarque vai nas suas reminiscências infantis e pega esse título para fazer ali Jô e Maria. Então acontece que ele faz com a gente uma brincadeira. Parece que ele vai contar uma história de dois meninos, né? Ou seja, então você já tem na sua cabeça que você vai contar uma história de dois meninos. E ele começa a contar com um eulírico masculino e falando com um eulírico feminino. Logo você imaginar, então é Jô e Maria. Mas você percebe ali um certo romance, uma certa coisa, digamos assim, que não são irmãos, que parecem ser mais pessoas apaixonadas, enfim. A gente vai ver alguns sentidos dessa música a partir de agora. Os primeiros versos dessa música é assim, agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você além das outras três. Olha que versos maravilhosos, né? Agora eu era o herói e meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você além das outras três. Além da perfeição, né? Que a melodia do Sivuca pedia. Existe uma perfeição de rima também, de métrica. O Chico Buarque é cirúrgico, é preciso encaixar essa letra ali na melodia. O que muita gente me pergunta, e isso é verdade, né? Muita gente para e fala, cara, essa música o Chico não errou? O Chico não tá falando errado? Não é? Agora eu era? Ou seja, tá no presente e aí a frase começa no presente e vira passado. Porque o agora é presente. O eu era é passado. Será que Chico errou aí? Será que temos aí um erro de Chico Buarque de Holanda? Que é aquele inquestionável letrista? Dá para dizer que não, com muita tranquilidade, nem está errado. Na realidade, o Chico Buarque faz aqui, além de brincar com licenças poéticas, ele brinca de contar uma história, digamos assim. Então ele usa esse tempo verbal, esse choque de tempos verbais, não é? Agora eu era? Como se fosse uma espécie de tempo onírico, né? Agora você tem uma suspensão aqui de tempo, mostrando que essa história não está dentro de uma timeline segura. E essa tem algumas conotações, algumas mais sutis, como por exemplo, o Chico Buarque está encaixando uma letra de 1976 para uma melodia lá de 1947, não é? Ou seja, essa brincadeira do tempo, do agora, agora eu era, né? O agora essa letra, eu era, melodia. Então essa brincadeira aqui, ele está brincando diretamente com a composição dele. E também dá para se dizer, e isso tem relatos do próprio Chico Buarque, que é a forma como a criança brinca, né? Então até aquela coisa, agora eu era o motorista e vocês eram ali os passageiros, né? Aí depois muda, agora eu era o médico e você era o paciente. Agora eu era o professor e você era o aluno. Agora eu era, agora eu era. Então a criança sempre faz de conta que agora ela era alguma coisa. Então perceba que o agora eu era faz muito sentido para o universo infantil. É como as crianças falam e é como as crianças brincam. E para acabar com a discussão de se o agora eu era está errado ou qualquer coisa do tipo, e para não ficar só na justificativa de licença poética, o agora eu era nem é errado. Vocês não percebem que o agora eu era, ele canta agora, eu era o herói. Você não estranha a frase, não é como se você falasse nós vai, que nós vai de cara, você bate no ouvido e fala, hum, isso está errado. O agora eu era o herói, você demora muito para falar, calma aí, isso aqui está no tempo verbal errado, digamos assim, de uma certa forma, vamos botar entre aspas. Por que você não estranha? Porque as histórias são contadas desse jeito. Então o agora é referente ao ponto da história que você está contando. E o era é referente ao tempo de fato verbal da história. A história que você está contando está no passado, só que o agora é referente ao ponto da história que você está contando. Quer um exemplo concreto? Na música Faroeste Caboclo, da Legião Urbana, ele conta a história lá do João do Santo Cristo, que ele sai lá do Nordeste para tentar vencer na vida em Brasília, tentando trabalhar de uma certa forma e tudo. Só que ele acaba se desviando do caminho, fica sem dinheiro, existem alguns colegas que tiram ele daquele caminho, digamos assim, mais influências vão tirando ele daquele caminho, digamos, honesto, e ele vai virando traficante, vai virando bandido. E, em certo ponto da lei, o Renato Russo canta, Agora, Santo Cristo era bandido, destemido e temido no Distrito Federal. Veja bem esse verso. Agora, o ponto da história, Santo Cristo era bandido. Ou seja, o agora e era está aqui na história sendo contado e ninguém questiona porque se conta dessa forma. Agora, Santo Cristo era bandido, destemido e temido no Distrito Federal. Vamos acabar agora com essa história, não é? O agora eu era é feito para ter esse suspense de tempo e essa brincadeira da criança e esse tempo onírico, que dá uma ideia de fantasia, dá uma ideia de sonho, que é justamente o que a criança está fazendo quando ela está brincando. Então, começa aqui com agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. Então, ele fazia de contas que ele era um herói ali e que o cavalo dele é esse cavalo sabido, digamos assim. Chico Buarque, na verdade, nunca entendeu, né? Olha como a obra vai levando o autor. Ele nunca entendeu porque ele botou que o cavalo falava inglês, né? Foi uma coisa sempre muito esquisita para o próprio autor. Francis Haim, o parceiro dele, falou que... Um parceiro muito frequente do Chico Buarque, falou que, olha, deve ser porque o cavalo é muito educado. E ele ficou com essa explicação. Mas, na verdade, na brincadeira da criança, ele era o herói e o cavalo dele só falava inglês. Aí ele falava que a noiva do cowboy, esse cowboy já não é ele, ele está contando, relatando, nesse universo que ele está criando, esse cowboy, ele tem uma noiva que era ela, né? Ou seja, ela é o objeto de desejo dele, que vocês vão ver que ele está meio que dando em cima dessa pessoa. Era você, aí ele fala desse interlocutor, você além das outras três. Então, você é um ser feminino, digamos assim. Agora eu era o herói e você era a noiva do cowboy ou uma das noivas do cowboy, digamos assim. Aí ele continua. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões, guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês. Olha que mundo maravilhoso que ele cria aqui. É um mundo em que você tem batalhões, exércitos contra você e você enfrenta esses batalhões com valentia com apenas um bodoque. O bodoque é um estilingue, não é? Ou seja, ele com estilingue derrota exércitos alemães, derrota grandes batalhões ali. Ele vai trazendo essa ideia de que ele é muito valente, de que ele é uma pessoa muito importante ali e que ele conseguiria conquistar essa moça, essa pessoa que era a mulher ali do cowboy. Por enquanto, né? Você vai percebendo que ele vai trocar aqui de figurinha muito rápido como uma criança faz numa brincadeira. Ele é professor uma hora, depois ele é motorista, depois ele é alguma outra coisa. Conforme a brincadeira vai mudando, ele vai mudando como se fosse um sonho mesmo. O sonho nosso é volúvel, né? Então esse tempo, ele fica oscilando lá e cada hora vai ser uma coisa, como se você no sonho estivesse brincando a todo momento. No sonho, todos nós somos crianças, apenas nos sonhos. E essa música vai retratar um pouco isso, vocês vão ver. Aí ele fala que ensaiava o rock para as matinês, né? Ele coloca o rock aqui como uma coisa também juvenil, né? Como uma coisa mais de jovem. O jovem sonha em ser roqueiro. Então ele ensaiava o rock para as matinês, né? Nessa brincadeira dele aqui, ele também, além de batalhar contra exércitos, digamos assim, ele também era um cara que fazia parte ali do entretenimento da turma tocando rock. Vejam vocês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. Olha como o Chico aqui faz uma ideia de autoritarismo, né? Rei, juiz, né? Ou seja, autoridades máximas, assim, de um povoado, digamos assim, não é? E ele coloca bedel nesse grupo, assim, como sendo uma coisa média ali. Porque na ideia desse eulírico, que é uma ideia infantil, o bedel, que é o cara que comanda a escola, né? Digamos assim, que é o diretor da escola, que é esse cara que representa uma autoridade para esse eulírico, ele é colocado aqui também como uma autoridade. Então ele fala, olha, eu sou grandes autoridades nesse exato momento. Agora eu era o rei, bedel, juiz. E pela minha lei, olha o autoritarismo que ele brinca, né? Isso, lembrando também o período do regime militar, pode ser ali uma alfinetada ou não. Pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. Você ser obrigado a ser feliz é um paradoxo, né? É quase uma coisa contrastante. Como assim eu sou obrigado a ser feliz? É uma ideia de leveza, que é a felicidade, com uma ideia de autoritarismo, de porrada, de você é obrigado a ser feliz. Olha como esse verso aqui, ele também oscila, assim, entre o que é violento e o que não é. Assim como as histórias antigas também oscilavam entre o violento e o não violento, como a gente viu aqui nos contos de fadas que eu comentei. E você era a princesa que eu fiz coroar e era tão linda de se admirar e andava nua pelo meu país. Ou seja, agora ela já não é a mulher do cowboy lá, ela já não é aquela pessoa. Agora ela era uma princesa. Ou seja, na brincadeira eles vão trocando de papéis, né? E conforme ele vai descrevendo aqui, ela também vai trocando de papel. E ela era a princesa que andava nua por esse país. Lembra a ideia de inocência máxima, né? A inocência máxima que a gente tem é Adão e Eva, né? Eles não sabiam de nada antes daquela fruta que eles comem lá. Eles andavam nus. E é assim, Chico aqui, ele evoca a ideia do máximo da inocência, né? Você andava nua pelo meu país. O que também é contrastante, né? Na ideia do adulto. Na ideia do adulto, uma mulher andando nua pelo país vai ter um peso. Assim como para uma criança andando nua pelo país vai ter outro peso, já vai ser um peso muito mais de inocência e do ser humano... Do ser humano. A criança não é ser humano. E do adulto, digamos assim, já vai ter um outro peso, um peso de lascivia, um peso mais sexual ali. Então veja aqui como as frases são construídas para bater nas duas realidades, a realidade infantil e a realidade adulta, de maneiras quase discordantes, de maneiras quase contrastantes. Agora perceba como o Chico pega o momento da melodia, né? Que essa melodia muda, ela vai para um... É um momento que, como se ele trocasse de assunto, a melodia trocasse de assunto, ele percebendo isso, faz com que a letra também entre num ponto de conflito. Que é, essa pessoa, e agora a gente vai começar a desvendar um pouco dessa pessoa, desse interlocutor que ele está falando, Ah, você andava nua, você era a noiva do cowboy, né? Então, essa pessoa vai deixando de brincar com ele. Perceba que no Zé se ele fala, Não, não fuja não. Finja que agora eu era o seu brinquedo, eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem, me dê a mão. A gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem era nascido. Então perceba aqui que, além do tempo, aquele tempo agora eu era, começa a ficar muito mais turvo e parece que as coisas começam a ficar muito mais movediças, porque você fala, vem, no presente. Agora não é o agora que a gente conta como ponto da história. É um vem, é o presente mesmo. Agora ele está misturando presente com o passado. Vem, me dê a mão. A gente agora já não tinha medo. Ele volta para o passado. Veja como a letra agora começa a oscilar tempos, porque agora o nosso eu lírico aqui não está seguro, porque essa pessoa não está querendo mais brincar. Vem, me dê a mão. A gente agora já não tinha medo. Ele está num ponto de desespero. No tempo da maldade, acho que a gente nem era nascido. Ele vai limando a maldade, e vai mostrando que esse mundo criado por ele é um mundo bom, é um mundo que eles podem ser qualquer coisa. Mas parece que essa pessoa, esse par, aí está irredutível. Está sendo uma pessoa que está se distanciando ao longo da letra e acabando com toda aquela fantasia do cowboy, dos exércitos, do rei, do bedel, de tudo aquilo. Está sendo um pouco desmoronado aqui na letra. E os versos finais vai trazer um pouco de quem seria esse interlocutor. Será que é João e Maria? Eu vou dar aqui uma interpretação um pouquinho diferente da pessoa que pensa que é João e Maria que estão ali brincando. Na verdade, acredito que a coisa pode ser muito mais profunda, e nesses versos finais a gente percebe que essa coisa se dengringola para um lado, digamos que o onírico acaba virando concreto e fica real mesmo. Então ele fala, Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Para lá desse quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você fugiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar o que a vida vai fazer de mim. Ou seja, aquela pessoa que estava brincando, que estava querendo ir embora, de fato foi. Agora já não tem mais aquele afago para brincar. Toda aquela fantasia vai se esvaecendo. E ele fala que é fatal. Isso vai acontecer. Ou seja, o Agora eu era, aqui ganha a palavra fatal para mostrar para a gente que uma coisa que tinha que acontecer fatalmente iria acontecer, esse rompimento, digamos assim, com essa fantasia. E para lá desse quintal, é uma noite que não tem mais fim. E agora não vai ter mais fim essa noite. Ele vai vir para sempre nessa noite. Que é a nossa ruptura com a infância. A gente para de sonhar, a gente para de interpretar personagens, a gente para de... A gente perde o superpoder que a gente tinha, digamos assim, de enfrentar exército com apenas um estilingue. A gente perde os superpoderes de ser rei, de ser bedel, de ser herói, de ter cowboy na nossa história. A gente perde toda essa força da imaginação e passa a viver num quintal escuro para sempre. Que é a nossa vida adulta. Agora a gente está afadado a viver sempre o mesmo personagem que é a gente mesmo. E essa pessoa que não quer mais brincar é a infância. Ele vai perdendo a infância ali, vai perdendo a infância ali e a infância vai embora. E agora ele é apenas um... Agora ele era, digamos assim, um personagem só, um louco a se perguntar o que a vida vai fazer de mim. Porque é o que no resto da vida a gente passa se perguntando. fazendo planos, arrumando as coisas, tentando ser sério, tentando viver na sociedade e sempre se perguntando o que é que a vida vai fazer de mim? O que é que sobrará para mim? Será que eu vou conseguir? É muito tenso você perceber essa ruptura e a canção de Chico Buarque faz isso muito bem. Para lá nesse quintal era uma noite que não tem mais fim, pois você sumiu no mundo sem me avisar. A gente não encontra mais mais a nossa infância. A gente não encontra mais aquela fantasia, aquela força que nos colocava nesse mundo tão mágico que é o mundo da imaginação, que é o mundo em que a gente podia ser o que quisesse, não apenas esse personagem opaco que a gente é hoje fazendo sempre as mesmas coisas e achando que está sendo livre, quando na verdade está sendo mandado por uma série de sistemas. E aí a gente sempre é esse louco a se perguntar. A gente sempre será esse louco a se perguntar o que a vida vai fazer da gente? O que será da gente daqui para frente? Porque agora não temos mais a força de um bodoque enfrentando um exército e você conseguindo sair ileso disso. É uma letra que fala de uma ruptura muito tensa que todo mundo passa, que é uma ruptura da infância. Ou seja, é uma letra com as camadas infantis, mas que o recado é para os adultos. Assim como eram os contos de fadas que eu contei lá no início. Realmente os recados, as lições de moral, todas essas coisas eram feitas para os adultos, para os adultos refletirem. E aqui o adulto em João e Maria, essa canção de Chico Buarque, também vão refletir, os adultos vão refletir e vão perceber o quão triste é o nosso destino de viver nesse quintal que é noite para sempre, que não tem mais toda aquela flor, toda aquela fantasia, toda aquela cor. que não tem mais